É um trabalho de pesquisa que durou quase 40 anos. Será lançado em Januária uma obra que trata de um magistrado que passou por essa cidade no período que antecedeu a proclamação da República. Memórias de um magistrado, Geminiano Costa Barbosa. Este é um livro que conta a história do primeiro juiz de direito da comarca de Januária. E quem vai fazer o lançamento deste livro, a autora desta publicação, é uma januarense. Marluce Inês Martins, que está aqui comigo hoje. Marluce, primeiro, antes de falar do seu livro, da sua publicação, quem é a Marluce? É uma januarense mesmo? Que depois teve que buscar outras origens, outros lugares? Sim, eu sou januarense. Nasci em 19 de abril de 1952, em Januária. E meus pais são João Antônio Martins e Josefina Barbosa Martins. Minha avó é que é filha do primeiro juiz de direito. Estudou no Pio XII, Praça Santa Cruz... Na Praça Santa Cruz, vivi todos aqueles momentos lindos, maravilhosos da fé cristã. Nasceu de parteira... Nasci da parteira Dona Judite Chacos. É bom falar essas referências. A Marluce estudou no Pio XII, como falou, depois ela saiu, foi morar em outros lugares, recentemente agora está em Brasília. E há 39 anos ela tem pesquisado a vida do primeiro juiz da comarca de Januária, é o senhor Germiniano Costa Barbosa. E ela vai fazer o lançamento do seu livro, da sua obra, nesta quinta-feira. Ela está aqui para contar um pouquinho por que você se interessou em revelar e publicar esse trabalho do primeiro juiz, que é o seu bisavô, né? Sim. A minha mãe, ela desejou muito, e motivada pelo desejo dela e da minha avó, eu resolvi escrever o livro, porque as histórias familiares eram grandes. Ela falava muito do bisavô, explicava que ele era um homem justo e ele aplicava a lei certa. Não tinha aquele negócio de dizer assim, ah, porque tem que dar um jeitinho e tal. Então, a vivência dele antecedeu a proclamação da república. Ele viveu os tempos áureos do império. Ele frequentou o Rio de Janeiro e ele era muito amigo pessoal do João Alfredo Correia, que foi o conselheiro da princesa Isabel. E o João Alfredo convidou para que ele fosse para o Rio de Janeiro e de lá ele viesse para a Januária. Então, a nomeação dele se deu em 1877 e ele veio trabalhar em Januária. E tem uma história interessante que você, para colocar tudo isso no livro, ela pesquisou, andou vários lugares, foi em Recife, não é isso? Sim. Eu pesquisei na universidade, fui em vários locais, os jornais da época, a província de Minas, a província de Pernambuco e muito, eu encontrei todos os dados que eu necessitava. Aqui é um trabalho de pesquisa, de memórias de um magistrado e que ela hoje está aqui para convidar você, Januarense, você interessado pela história, familiares e amigos aqui da Marluz, para o lançamento da sua obra nesta quinta-feira. Sim, eu gostaria que todos os januarenses tivessem conhecimento da obra, fossem lá para me prestigiar e saber um pouco da história, porque eu pergunto para muita gente quem foi o primeiro juiz da cidade, quase ninguém sabe quem foi. Então, na Casa da Memória, inclusive, eu deixei um retrato do meu bisavô para as pessoas tomarem conhecimento, mas se perguntar, muita gente diz que foi outra pessoa que foi o primeiro juiz. E aqui está comprovado que ele foi o primeiro. Foi o primeiro. Vai ser aonde, o local, o horário? Vai ser na Unimontes, amanhã, quinta-feira, às 19h. Aguardo todos. Está feito o convite da Marluz, eu acho que é uma obra que merece todo o nosso carinho, uma atenção, já que ela quase 40 anos de pesquisa, de levantamentos, e aqui o resultado. Se dedicou muito para esse momento e é hora de compartilhar com todos nós, Januarense. Parabéns, sucesso. Obrigada. E vamos lá acompanhar. Reforçando aqui, o lançamento é quinta-feira, dia 27, 19h, na Unimontes. A entrada é franca.